Bem-vindo de volta! Essa é a nossa quarta aula sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Na última aula, conversamos sobre como manter esses laços com respeito e empatia, além da diferença de lembrar para ser lembrado, sorrir e construir empatia. Hoje, vamos falar sobre como influenciar a mudança. Como começar uma conversa sobre algo que alguém precisa mudar. Para dar boas notícias, todos sabemos o que fazer. Mas, na hora de tocar em pontos de melhoria, a conversa já não é tão fácil assim. Geralmente, duas são as abordagens comuns. De um lado, temos aqueles que são extremamente rigorosos com o desempenho. Estes costumam não fazer muitos rodeios, dizendo o quão grave é a situação. O problema é que as pessoas costumam não reagir bem a críticas. E, quando são confrontadas diretamente, o instinto natural é questionar e ficar obcecado pelo peso da crítica. Por isso, ir direto ao ponto nem sempre é uma boa estratégia. No extremo oposto, existem os permissivos. São os que fazem pouco caso de um deslize, justificando ter pouco impacto ou menosprezando as consequências. Mas essa atitude é corrosiva, especialmente quando aplicada em estruturas hierarquizadas, como em algumas empresas. Isso produz o chamado efeito mãe, onde o protecionismo acaba por estagnar qualquer possibilidade de evolução. Para não cair em nenhuma das duas armadilhas acima, comece pelos pontos positivos. Essa técnica consiste em três passos. Quando precisar fazer uma crítica a alguém, antes de ir falar com a pessoa, encontre três características positivas nela. Comece a conversa exaltando com sinceridade esses pontos de admiração. Depois disso, deixe clara a mudança que precisa ser feita. Faça a crítica. Finalize a interação com um conselho construtivo sobre como superar a situação. Essa abordagem tem um efeito real em seu interlocutor. Costumamos olhar para erros como se fossem fracassos definitivos. Guiar a mudança traz uma visão de caso isolado para a falha, reforçando a capacidade de resolução dos envolvidos sem criar rótulos negativos. Mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo em dar feedbacks, os outros ainda podem ter dificuldades em superar críticas. O medo de errar está em nossa natureza como parte do instinto de sobrevivência. O livro ainda explica uma maneira de superar essas dificuldades. A técnica Perdoar e Lembrar foi criada inicialmente para ajudar médicos a lidar com situações de vida e morte. Para aplicá-la, basta exercitar duas práticas. Assumir a responsabilidade pelo fracasso transfere o poder de mudança para si. É lembrar do erro incorporando os aprendizados que ele gera. Num ambiente de hospital, por exemplo, médicos e enfermeiros devem ter consciência de seus erros e aprender com eles. Depois, administre o problema existencial levantado pelo fracasso. Essa perda não deve afetar a moral ou a autoestima da pessoa, pois se isso acontecer, ela não conseguirá evoluir. Ou seja, se perdoe pelo erro para se permitir ter uma leitura positiva do que aconteceu. É preciso criar uma cultura de aceitação do fracasso como parte corriqueira das nossas vidas. Reconhecer que o fracasso pode acontecer tem um poder libertador de dar agilidade na resolução de problemas. Dialogar sobre essas falhas também quebra o tabu de que as pessoas deveriam ser perfeitas. E quando o erro acontecer, é preciso separar a pessoa do problema. O projeto fracassou e você fracassou são abordagens bem diferentes e mudam como quem está envolvido irá assumir a responsabilidade. Com esse distanciamento responsável, podemos então aprender com nossos erros. Por último, seja metódico ao criar medidas para mitigar fracassos, reiterando que reconhece que eles virão. Ajudar as pessoas a manterem sua dignidade também é fundamental para que elas se estabeleçam. Para isso, comece mostrando estar ciente do que aconteceu de forma delicada. Comentar o que você poderia ter feito para ajudar também suaviza, sem negar que houve uma falha. Também enfoque sua atenção nos ganhos e aprendizados gerados. Finalmente, dê uma visão mais ampla ao acontecimento quando for possível não apontar apenas um responsável. Passados os momentos mais difíceis, ainda precisamos atuar para manter os que estão ao nosso redor em um caminho de evolução. Podemos influenciar positivamente o comportamento dos outros de duas maneiras. Elogiar como uma forma de reforço e reconhecimento. Quando elogiados, mantemos os padrões elevados para atender a estas expectativas. Comportamentos que não são reconhecidos acabam sendo deixados de lado. O foco dessa atitude é persistir em um comportamento positivo. Quando uma mudança de comportamento está em curso, outra ferramenta se faz necessária. O incentivo. O incentivo verdadeiro recorre aos pontos fortes do outro. Utiliza habilidades e competências intrínsecas para motivar a transformação. O objetivo final é desenvolver alguém para atingir um comportamento desejado. Mas, para colher os resultados desejados, é preciso que essas atitudes tenham algumas qualidades. Um elogio precisa vir do coração. Lembra do problema da bajulação? Então, é preciso ser autêntico ao tecer elogios. Não espere o melhor momento. Reconheça um bom comportamento assim que ele acontecer. Um muito obrigado também não é suficiente. Seja específico sobre qual atitude você está enaltecendo. Quando estiver incentivando, o ponto de partida é o respeito. A partir daí, lembre-se de reconhecer cada esforço que vai em direção ao progresso. Ao elaborar definições, inclua todos nas discussões. Participar da tomada de decisão traz mais engajamento. Por último, não deixe que conflitos contaminem o ambiente. Eu sei que você consegue. É muito melhor do que eu disse que ia dar errado. Conduzir mudanças é um grande desafio. Somos construídos para reconhecer padrões e encontramos conforto no que nos é familiar. Quando colocamos nessa equação a presença de outras pessoas, tudo fica mais complexo. Após quatro aulas nesse clássico da literatura de desenvolvimento pessoal, aprendemos muita coisa. Vamos repassar alguns pontos para fixar o que vimos. Em nossa primeira aula, passamos pelos princípios essenciais de Dale Carnegie. Vimos a importância de não julgar apressadamente mantendo a cabeça fria, como focar nos pontos positivos pode fazer a diferença e como se conectar com as necessidades mais fundamentais do outro. Na aula seguinte, partimos para os nossos primeiros contatos. Criar impressões duradouras começa com um sorriso no rosto e se estende para cada interação, onde podemos deixar as pessoas sempre um pouco melhores. Na terceira aula, focamos no gerenciamento dessas relações estabelecidas. Manter relacionamentos saudáveis é muito mais do que se aproximar de uma pessoa que pode te dar vantagens. Na verdade, bons relacionamentos são construídos de maneira contrária, começando com uma atenção nas necessidades do próximo. Para fechar, hoje conversamos sobre como conduzir a mudança sem criar ressentimentos. Quando bem feita, a mudança é o caminho para evolução, e não fonte de frustrações. Finalizamos mais um sucesso da Biblioteca Stonicot. Nos vemos no próximo livro! Legenda Adriana Zanotto Obrigado.